bom dia, boa tarde, boa noite pessoal e como está minhas plantas e foi mim que foi ali a outra está sufocada, aliás tudo está sufocado aqui, está tudo sufocado aqui olha que lindeza para quem gosta de chá de cidreira, botar no chimarrão, olha só que lindeza chá à vontade as coisas estão bonitas aqui vou mostrar devagar para vocês, porque eu tenho o costume de ir correndo tenho dois aqui, tenho outro essas aqui estão lindas ali é um bichinho aqui eu limpei tudo, tirei todas as coisas que estavam sufocando esse pezinho de laranja, laranja ou bergamota não sei, agora eu preciso tirar esse aqui daqui, olha essa seca eu tenho que tirar daqui senão ela vai morrer tá muito afogada o pezinho de cana como está já tá com três brotos um ali outro aqui e esse aqui três brotos esse aqui é carambola botei umas coisas aqui no pneu ó pra não morrer mas tem que tirar esse pneu daqui limpemos um pouco aí ó pras arvoredas respirar fica muito sufocado ó, ficou tudo limpinho de baixo pé de manga eu trouxe luva pra lidar aqui mas não tem como lidar com luva a gente tá o tempo todo mexendo em tudo não tem como botar luva e ficar com as luvas na mão aqui é um pé de feijão ó aqui é um pé de feijão ó meu pezinho de jabuticaba agora não tem mais jabuticaba olha ali como é que tá bonito meu pé de maracujá olha meu pé de maracujá lindo, lindo tá indo tá se agarrando aqui outro pé de cana ó logo vamos estar chupando cana amorinha goiaba que lindeza ali também tem um bichinho ó aqui ó de duas qualidades de duas cores esse aqui dá uma florzinha amarela muito linda também esse aqui hoje não tem florzinha já murchou o sol tá brilhando lindo, lindo, lindo o sol, Bito isso aqui é picão do reino é um santo remédio pra recaída e pra chapa gripe também esse aqui tem que cortar com o facão Bito, essas folhas secas aqui ó embaixo ele tá verdinho ainda essa bergamota também tá sufocada com essas coisas aqui acho que eu vou ter que tirar essas coisas daqui esses aqui esses aqui estavam lindo, lindo e agora não tão muito e a graminha aqui tá indo pra frente ó ó é uma pena que dá muito mato no meio aí ó mas elas tão bonitinhas pegaram bem e aí ó e aí Linda, linda, linda. Essas outras aqui também estão bonitas. Até um pé de aipim, manchocca. Aqui vai abrir, ó. Meu pé de babosa. Mais um amorinha. Mais um pé de cana. Essas roseiras toda hora tem que estar cortando. Ô, Arthur! Arthur! Ô, Arthur! O goiaba, esse pezinho aqui deu bastante goiaba, nossa! Manjelicão. Arthur, calma. Manjelicão. Limão. Olha lá o limãozinho. Tem que juntar... Ui! Alguma coisa me mordeu aqui. Tem que juntar essas coisas aqui cortado e botar debaixo dos pés. Logo vai dar semente. Eu quero saber de abóbora. Aí, ó. Virou mato, ó. Olha só. Virou mato aí, ó. Mas cadê as abóboras? Aqui, ó. Alguém se enfiou aqui. E eu acho que é você, né? Quero saber de abóbora. Coelhinho. Aí, ó. Meus tomates. Mamão. Mamão? Mamão. Eu amo, não. Cuida o barro, tui. Tomate. Tomate. Manjelicão. Por que tem essa madera aqui? Não mexe aí, não mexe aí que eu botei aí pra plantar meu pé. Pra amarrar meu pezinho ali. Olha como tá lindo esse pé de pé, não. Isso me ligue. Deixa ela. O pé de bananeira. Esse aqui tá atrás das galinhas. Ela pula pro lado de cá. Depois. Fica perdida pra voltar. E o cachorro pega. Nésimo linguiro. Ó. Plantei dois abacaxi aqui. Eu tirei dos potinhos que eu tinha. E botei aqui. 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 Agora eu vou fazer quase que nem, né? Aqui outro pé. Boldo. Chá. Pro estômago. Esse que eu levei aqui no meu vazinho. E é isso aí, pessoal. Por enquanto, é o que eu tenho pra mostrar pra vocês. Esse abrigado não vai ganhar comida. Tô te avisando. Como essa abrigada não vai ganhar comida. Ó. Arrumei todas as minhas plantas aqui, ó. Arranquei o mato de todas elas, ó. Ó. Nós. Ah, não, meu fio. Não vem. As plantas aqui, ó. Meu Deus. Meu Deus. Que brabeza. E é isso aí, pessoal. Por enquanto, eu vou dar meu tchauzinho pra vocês. Fique com Deus. Curte, comenta, compartilha. Que nós vamos arrumar os bichos. Dar comida pros bichos. Tchau. Ela não gosta de tudo?